E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui mais um santo, tástico episódio aqui no canal. São este momento 10h30 da manhã, já estou um bocadinho atrasado, mas vim ali tomar o pequeno almoço à pastelaria de Onísio, para mim é uma das melhores aqui da Figueira da Foz, escolheu o dia de hoje que um gajo está de folga para ir tomar ali o pequeno almoço, mas vocês agora perguntam, então mas tu estás sempre de folga, sempre tu fazes um vídeo tu estás de folga, é assim meus amigos, eu só tenho 2 folgas por semana, ok, que não correspondem, olha para este gajo, estás a ver, o gajo tem que estar sempre atento, que não correspondem ao sábado e ao domingo, e normalmente nessas folgas é quando eu ando de moto, agora, vocês vêem muitos vídeos, eu estou sempre a dizer, hoje estou de folga e mais não sei o quê, porque eu às vezes gravo 2 e 3 vídeos no meu dia de folga, e então hoje vamos fazer uma viagem maiorzita, vamos um bocadinho para sul, eu queria ir a outro local que fica para norte, mas entretanto a minha bolsinha da perna já chegou àquela loja que eu vos tinha dito aqui há dias, e então vamos hoje passar lá para ir buscar e aproveitamos e fazemos uma viagem para sul, onde é que a gente vai hoje então? Eu estava a pensar em ir até a Nazaré, que já combinei ali com um amigo, e depois passar à tarde na Serra de Aida. E bem, entretanto, já fomos aí buscar a bolsinha, como podem ver, e depois ver, aqui a bolsa da Dainese, fica aqui a bolsa na perna, claro que isto é para usar mais, não tanto em grandes viagens, porque em grandes viagens eu trago a mochila com material fotográfico e etc, mas em viagens mais curtas para não estar a usar sempre a mochila, é aqui uma boa bolsinha para colocar as coisas, a carteira, documentos da moto, moedas, baterias de GoPro e etc. Meus amigos, chegámos aqui a Leiria, eu estava ali atrás só a configurar aí o GPS para ir para a Nazaré, mas meus amigos, eu pus claro para evitar autostradas e assim, e ele estava a mandar ali por aquelas rodidas, mas ok, já viemos ver aqui ter um troço principal, já estou a gostar mais. Ok, eles estavam a olhar muito para a moto, está tudo de origem, não há stress. Ali o senhor, a gente estava a olhar muito para a moto, mas meus amigos, esta moto está completamente original, por isso, duvido muito que eles tenham por onde pegar. A única coisa que eles podem pegar é pela minha viseira escura do capacete, que só por serem mesmo cabronzitos, porque esta viseira está homologada segundo as normas da União Europeia, só que existe uma lei que supostamente vocês só podem usar estas viseiras escuras que não sejam transparentes quando estão a fazer atos de corridas em cartódromos e aeródromos e etc. Hoje, como um gajo não vai curtir aí umas curvas, nem vai abusar nem nada, hoje não trouxe aqui as minhas calças da Dainise, trouxe umas calças de ganga, meus amigos, porque senão aí é que eu desmaiava de tanto calor e de tanta transpiração, não é? Portanto, as calças da Dainise são porreiras, atenção, as calças apesar de serem em pele e serem quentes e não sei o quê, se vocês estiverem constantemente a andar de mota, as calças não se tornam desconfortáveis e vocês não aquecem muito, estão a ver? O problema é quando vocês param em semáforos ou têm que parar para ir ver café ou têm que fazer isto ou aquilo, estão a ver? O problema nessas paragens é que elas aquecem, mas aquecem nas horas. Bem, em relação aí à carta de condução, surgiram aí algumas alterações porque eu acabei por ir a outra escola e acabei por me inscrever mesmo noutra escola de condução, entretanto vou fazer o exame numa Suzuki Bandi de 600, das antigas e meus amigos, a minha licença já está pedida, deve estar mesmo para chegar e eu estive lá a falar com o instrutor e eu não vou fazer aulas de condução, vou fazer uma ou duas aulas, coisa pouca, só mesmo para treinar os oito naquela mota com ele, ele vai-me explicar porque ele diz que eu já sei andar de mota, que eu não preciso de ter as 15 ou 30 aulas ou o que é que portanto não vale a pena estar a ter aulas, é só mesmo para me habituar à mota, fazer uns oito e tal e entretanto assim que chegue a minha licença que vai ser, ele disse que em princípio que chegava ainda esta semana, portanto hoje é quarta, ele disse que até sexta-feira chegava a minha licença e que assim que chegasse a licença ele ia-me pedir logo o exame de condução e que neste momento os tempos de espera estavam à volta de 3 semanas a um mês para fazer o exame, para fazer mesmo a condução. Conclusão, eu sei que tenho andado a adiantar muitos vídeos, vocês estão a ver o vídeo de hoje mas só vão ver daqui a pá e duas semanas ok, mas basicamente ainda estamos a meio de julho no dia em que eu estou a gravar este vídeo e portanto meio de julho, a meio de agosto, final de agosto eu devo estar a fazer o meu exame de condução e se passar meus amigos já tenho planeado em setembro em princípio vou fazer a N2, é nacional número 2, vai lá de cima de Chaves até o Algarve, vou fazê-la na mota do meu pai ok, é pá, eu gostava muito de fazer nesta mota mas uma vez tenho a possibilidade de fazer na mota do meu pai e ele não anda nela, é uma XJ600, a mota tem 18 mil km, está praticamente nova, é pá, vou poupar aqui um bocadinho de km nesta mota e depois faço na mota do meu pai porque apesar de ser um bocadinho mais confortável porque tem um vidro à frente, não é, mesmo para fazer um bocadinho de autostrada porque eu para ir para Chaves tenho que ir para a autostrada e a vir do Algarve depois também sou capaz de ir pela autostrada, acaba por ter o vidro à frente e acaba por ser mais confortável e para além do mais a moto do meu pai tem top case e dá para levar lá as coisas, não preciso andar a viagem toda com uma mochila às costas porque uma coisa é fazerem 100, 200 km com uma mochila às costas, outra coisa é fazerem os tais 700 ou 1400, neste caso com uma mochila às costas, como torna-se complicado, por isso pela primeira vez eu estive aí a pensar e a debater, é pá, será que, será que eu comprei a mota certa, meus amigos eu adoro esta mota e estou a gostar cada vez mais de ter esta mota, é simplesmente brutal, tecnologia de ponta e etc, mas será que eu não devia ter optado pela irmã desta que é a F900XR que é exatamente a mesma mota que esta mas tem mais carnagens e dá para levar top case e malas e não sei o que, será meus amigos, será que eu fiz bem em ter comprado esta mota, uma vez que eu até curto, estou a curtir fazer umas viagens e quero fazer uns passeios por aqui e por ato lá e ir visitar vários locais aqui em Portugal, será que eu fiz mesmo bem em ter comprado esta mota? Agora, claro que eu tenho esta mota mas também tenho a mota do meu pai, não é? Porque ele já me deu as chaves da mota, ele não anda nela e também não se importa nada que eu faça milhares e milhares de quilómetros na mota dele, porque a mota está parada, elas tragam-se mais paradas do que a andar, claro que depois vou ter que gastar mais dinheiro a fazer revisões e etc e a manutenção, é pá, mas olha, faz parte! Vamos ali almoçar aqui ao restaurante só neste momento duas e dez, este pessoal todo aqui destas motas, os gays são espanhóis e perguntaram-me se podiam deixar ali as motas naquele passeio, pá aí eu disse-lhes, ó amigos, não faço a mínima ideia, eu não sei, não sou daqui, não sei se vocês podem deixar ou não, se é permitido ou não, mas olha, eles deixaram, eu também deixei ali a minha mota num parque de estacionamento para motas, é pá, porque isto é muito complicado aqui na Nazaré a deixar aí nos passeios, porque eu estive a ver, o bocadinho que eu aqui estive era só o pessoal aí, pessoal aí da polícia aqui municipal a fiscalizar por causa dos estacionamentos e mais não sei o quê, queria arriscar apanhar-lhe uma multa, estou numa cidade que eu não conheço, que não sou daqui, então achei a mota num sítio que eu tive essa certeza que não ia apanhar nenhuma multa. E pronto, meus amigos, já fomos ali almoçar, como puderam ver, comi aí uns filetes com arroz, é pá, não estava nada de especial, mas um gajo precisa de almoçar, eu também não conheço bem a zona, um gajo não sabe que restaurantes é que há dia, disto e aquilo, que sejam fixe, mas pronto, pá, eu não gosto, nem costumo beber, enquanto estou a conduzir, seja um fino, seja dois, não costumo beber, mas como estava ali a comer à refeição, pá, estava cheio da sede, hoje como está muito calor, é pá, isto, os finos escorregaram o canal ligo, foi uma maravilha, vi só dois, só assim para matar aquela sede, também não é nada por aí além, a praia da Nazaré é espetacular, pá, também tem aí um bom areal e tal, hoje está a bandeira amarela, mas ainda assim, está aí um dia espetacular para ir à praia. Como é que é? Estou a ver quem está aqui à frente, é o canal do GSXR Portugal, pá, eu conheci o canal dele porque alguma vez comentou um vídeo meu, apesar de ter um canal maior que o meu, eu não conhecia, pá, ele comentou um vídeo meu, fui espreitar o canal, faz uns motovlogs muito a porreiros, ele tem uma GSXR 1000 e ele é dos poucos, com uma super desportiva, com uma 1000, a fazer motovlog, pá, por isso é um conteúdo que eu aprecio, por isso convido-vos a conhecerem o canal dele, eu vou deixar aí o link na descrição, pá, aqueles que ainda não conhecem, porque se calhar a maior parte de vocês já conhece e já subscreve aí o GSXR Portugal. Viemos ali a um spot brutal, aqui em São Martinho do Porto, tem aqui esta paisagem mesmo brutal, como vocês puderam aí ver nas fotos, é muito fixe. Alvaram aí o quick shift a trabalhar? Vocês querem que eu use o quick shift? Tá bem, a gente vai usar o quick shift. Ui, ok, thanks. Estão a ver? Vocês querem que eu use o quick shift? Eu uso o quick shift, pá. Mas estas reduções com quick shift são mesmo bruxa, brutais, 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 brutais. Pronto, vamos ali àquela zona tipo de mirador, estão a ver? Ele diz que é pouco conhecido aqui na zona, quer dizer, é bem conhecido aqui na zona, mas para quem vem de fora não é um sítio assim muito apelativo, não é assim muito turístico, digamos assim, portanto é brutal, assim ele trouxe uma lida para tirarem umas fotos incríveis. E bem, como podem ver aqui a GSXR 1000, em branco, tem uns promenóis brutais. Passem lá no canal dele para ver porque ele mandou vir esta moto de Inglaterra e ele lá mostra o processo todo e tal, que teve se deslocar até lá e etc, mas a moto está mesmo brutal, tem poucos quilómetros, ele já pôs aqui um escape que faz um barulho engraçado, não é assim um barulho mesmo bem da alto, mas é o QB, estão a ver? Dá para ouvir, eu vou atrás dele, dá para ouvir bem o quick shift a trabalhar e faz um barulho bem agressivo. Depois também já meteu aqui a tampinha, está muito fixe, os cogumelos, ali uma tampa de radiador. E bem, meus amigos, isto aqui é um canhão, mas um canhão a sério, ok? Bem, estávamos ali estacionados ali para ele ver entregarem uma carta nos Correios e os gajos da GNR aqui parados, aqui o posto da GNR parados a olhar para nós, primeiro, porque a moto dele faz barulho, e em segundo lugar, porque um gajo estava ali estacionado num lugar que não dava para estacionar, estava lá a mesma placa que era proibido estacionar, mas pronto. Agora aqui em São Martinho do Porto já está muito mais fresco, entretanto já estão 25 graus, já não é aqueles 35 que estavam ao bocado em Leiria, que era um bafo que um gajo nem se aguentava. Agora está fresquinho, está-se bem para andar de moto, para vir aqui já que vinha aqui perto da terra dele. Perguntei-lhe se ele não queria combinar, só para tirarem umas fotos, porque entretanto, lembrou-se do dia em que eu fui à Pampilhosa? Ele também esteve lá a fazer, nesse dia, as curvas da Pampilhosa. Só que eu fiz as curvas por volta do meio-dia, e ele fez por volta das 3 da tarde, portanto foi por muito pouco que a gente não se encontrou. Tem mesmo grande a vista, meu, grande a vista, brutal. Tchau, fica bem. Meus amigos, vocês não vão acreditar no que é que me aconteceu, eu de manhã, quando fui buscar a bolsinha, comprei um spray da Motul para limpar o capacete, pá, porque o capacete está cheio de mosquitos, eu, o outro Nolan, nunca o tinha limpo, pá, limpava com guardanapes ou assim, limpava com água, mas para não estar a arriscar esta viseira, pensei, ah, vou comprar um líquido próprio para limpar o capacete, a viseira do capacete e está-se bem. Só que entretanto, tem aí o líquido na mochila, isto é tipo um spray, estão a ver? Pá, não sei como é que é possível, o spray desapertou-se ali na mochila, atrás, basicamente o líquido despejou-se tudo na mochila, pá, tenho lá a máquina fotográfica, eu tenho a minha GoPro antiga, tenho lá a powerbank e etc, tenho lá a venda material eletrónico, pá, não sei como é que isso ficou ou não, não sei se está tudo em condições ou não, mas o que é certo é que o líquido entornou-se todo aí na mochila, é um cheiro aí ao produto que vocês não estão a ver. O líquido veio a escorrer, portanto, pela mochila e aí pelas minhas costas abaixo. Pronto, e o líquido veio a escorrer aí pelas costas abaixo, conclusão, tenho o banco da mota cheio de líquido, eu não sei se isto vai sair ou não, só espero que sim com água que isto saia, mas pronto, era só para deixar aqui o relato, que incrível. E pronto, e agora basicamente vou ter que comprar outro produto, porque este já se espejou-se onde é. Bem, neste momento estamos aqui a fazer o troço entre Nazaré e São Pedro de Moel, isto já faz parte do percurso das matas nacionais, lembram-se dos incêndios aqui há uns tempos, esta zona foi muito tardida e muito festigada aqui pelas chamas, mais para a frente vocês já vão ver isso, mas entretanto estamos aqui a dar início, portanto, a esta estrada e vamos fazer o percurso todo à beira-mar, não é, aqui no litoral, entre a Nazaré, ao São Pedro de Moel e a Figueira que fica mais acima. Sejam muito bem-vindos a São Pedro de Moel, já cá vim com a 07, para os mais antigos aí no canal, acho que foi no vídeo, acho que foi no vídeo com o título Enjoy the Ride que eu vim aqui a São Pedro de Moel, que é a MT-07 e estamos de volta aqui a esta belíssima localidade bem no centro de Portugal. Bem, como podem ver, temos aqui aquela avenida principal e muito fotogénica de São Pedro, não é, que é aqui o farol e é aqui esta zona, que é sempre muito bom e muito fotogénica, portanto, nós vamos parar, como é lógico, vamos parar para, mas vamos parar no outro, a seguir, ou no outro, paramos já neste, vamos parar para tirar umas belas de umas fotos, ok, que são aquelas fotos da praxe, não é, aqui nesta zona, ali com o farol e tal, portanto, estive aí a dar update a uma foto no Instagram, por aí se tu não me segues ainda, aproveita e passa no meu Instagram e segue-me, porque eu de vez em quando meto lá umas stories, um conteúdo porreiro de motos e o pessoal vai sempre acompanhando e depois mandam mensagens olha, passaste na minha terra e não sei o que, em pronto é sempre muito porreiro interagir aí com toda a malta que me manda mensagens, isto e aquilo, e se ainda não és inscrito aqui no canal, deixa aí aquela subscrição e aquele mega likezão aí no vídeo, que estrada brutal, meus amigos, que estrada aqui brutal, olha para aquele marmelo a passar aí a rua sem olhar, este gajo é mesmo otário, fô! Temos aqui uma estrada brutal, aí bué da gente na praia hoje, que está calor, uou! E bem, meus amigos, curtiram aí as filmagens da estrada atlântica, é uma estrada mesmo brutal, não é, para fazer aqui num dia de sol, pegar aqui em São Pedro de Moel ao Pedrógon, neste momento já estou quase a chegar aqui ao Pedrógon, queria aproveitar para finalizar o vídeo por aqui, porque entretanto a GoPro já estou a acabar esta segunda bateria, gastei as duas baterias da GoPro hoje, as duas que eu tenho, e portanto não vai dar para gravar muito mais, queria deixar aqui um grande agradecimento ao GSXR de Portugal, muito fixe, ele foi ter comigo, mostrou-me ali a zona, deu para tirar umas fotos e tal, um gajo já andava alguns meses para combinar qualquer cena, então surgiu a oportunidade e hoje encontramos lá, ali em Nazaré e em São Martim do Porto. Espero que vocês tenham gostado, tchau aí e até ao próximo episódio! Legendas por TIAGO ANDERSON